Sinoé Alves Avencourt, o popular Sinoé, irá se despedir das quadras no próximo domingo, dia 10, quando o Pato Futsal enfrenta a Céu de Chopinzinho na final da Série Ouro. O comunicado à imprensa aconteceu no ginásio do Olivar Lavarda em entrevista coletiva. Aos 39 anos, Sinoé defendeu 10 clubes e conquistou mais de 30 títulos, entre eles a Libertadores, Liga Nacional, Taça Brasil e a Copa do Brasil. Confessou que, apesar de ter recebido propostas para a próxima temporada, a decisão sobre o fim da carreira foi tomada há poucos dias. Então faz uns 10 dias, faz mais de 10 dias que eu venho tendo essa reflexão na minha cabeça, converso com a minha esposa, com as minhas filhas muito também sobre isso. E eu tive propostas, tipo da ABF, de outras equipes aí, mas estava quase acertado com a ABF ali, estava tudo alinhado já, só que eu comecei a repensar, se eu vou para lá e não consigo fazer o que eu sei fazer, o que o povo quer que eu faça, vai pagar o ingresso para ir olhar. E eu aqui dentro não me senti bem, da minha cabeça pensar e o corpo não corresponder, eu não vou estar consciente comigo mesmo, não vou estar fazendo o que eu sei fazer. Então, isso foi uma forma de eu dizer o adeus para o futsal por cima. Não quero vir aqui passar uma imagem que não é o que eu quero. Disse também que há alguns anos vem monitorando um problema cardíaco, que quase o impediu de encerrar a carreira antes. Desde 2012, na CBF, eu tenho feito exames anuais e semestrais, e sempre com autorização do médico, né, em Barbosa, lá em Carlos Barbosa, fui barrado uma vez e tive que assinar um termo, então a partir dali foi sempre assim, né, Magnus, Marrecos, times que eu passei. Aqui no Pato não foi diferente também, né, o médico sempre me alertando sobre esse perigo aí, né, no problema que eu tenho no coração, então eu vivia naquele sentimento de, uma coisa que eu amava fazer, né, que é o futsal, e também esse risco. Mas o amor vale mais que isso, né, e é o meu trabalho, eu dependo disso aqui, mas só que hoje, aos 39 anos, eu já botei na balança, então eu tenho que cuidar mais da minha vida, cuidar mais de mim, da minha família, e pensar um pouco no futuro também. Natural de Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, Sinuê chegou ao Pato em 2022. Tem mais de 30 gols com a camisa do time, e o único título que falta é o paranaense. Motivação extra para fazer um jogo histórico no próximo domingo. Eu espero casa cheia, né, aquele misto de sentimento, né, de dever cumprido, mas uma lacuna aberta ainda, que pode se fechar domingo. E com o apoio da nossa torcida, com o empenho dos nossos atletas aqui dentro, se Deus quiser, né, e Deus permitir, com o título. Seria um sonho desejado para mim encerrar minha carreira com o título aqui, numa cidade que me acolheu tão bem. A direção do Pato agradeceu os serviços prestados do atleta e reconheceu a trajetória do jogador. Mas espera mais um capítulo antes de encerrar a carreira. O Pato quer conquistar o paranaense Série Ouro desta temporada. E é uma oportunidade para ele também, nós queremos fazer uma homenagem, que nada mais justo do que ele merece. Mas, assim, acima da despedida também, nós estamos brigando por um título. E é um título que nós não conquistamos desde 2017. E nós temos uma grande oportunidade aqui na nossa casa de levantar essa taça aí. E o Pato Futsal se pronunciou também sobre o campeonato brasileiro da CBFS. Está confirmado. No ano que vem, o Pato não irá disputar. O executivo Daniel Neckl explicou os motivos para o Pato recusar o convite. São pelo menos três fatores. Primeiro, a questão do calendário, que vocês já sabem. Jogar um paranaense desse formato, jogar uma liga e jogar um brasileiro, nós teríamos muitos conflitos de datas. Segunda questão também, Thiago, é a questão financeira do Pato. Eu peguei um orçamento já, uma previsão orçamentária, que não prevê uma terceira competição desse tamanho. Nem o financeiro e nem o elenco. Vamos pensar, sim, que hoje precisaria trazer ainda pelo menos mais três, quatro atletas. Então, fica inviável. Então, diante disso, tomamos essa decisão. O Pato Futsal, então, não participa em 2024. O Pato Futsal, então, não participa em 2024.